A lei 11.340 começou a vigorar no dia 7 de agosto de 2006. Muita gente foi contra ter uma lei para auxiliar a mulher no caso de violência. O importante é que elas sabem a diferença que faz ter uma lei que pode ampará-las dentro das suas próprias casas. Acho muito importante e fundamental, né? Afinal de contas, o machismo cada vez cresce mais e a mulher anda sofrendo muito com isso, né? Muitas agressões, muita morte, então com certeza é fundamental. Ah, eu acho importante porque, assim, muitas mulheres sofrem com isso, né? E elas não têm a força que o homem pode ter, né? Elas não são capazes de ter a mesma força e elas podem sofrer muito através disso e é uma coisa que vai violentar elas demais. Ah, com certeza. Eu acho muito bom. Porque tem muitas mulheres que precisam mesmo, né? A gente mulher tem que ter uma lei que nos ajude, nos apoie, que seja com a gente. Porque não é certo a gente sofrer agressão. O número de mulheres que afirmaram conhecer alguém que já sofreu violência praticada por um homem é de 71%. Uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de violência. E não foi difícil para a gente encontrar uma vítima. Uma vez eu sofri uma coisa relacionada a isso e eu não denunciei. E quando eu denunciei já era tarde demais. Postos conta com uma rede de proteção que funciona. É o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. Normalmente, os casos entram por lá para depois a mulher ser encaminhada para outras especialidades. Sim, um dos maiores ganhos da Lei Maria da Penha foi justamente prever uma rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Então, a mulher que sofre esse tipo de violência pode procurar pelos serviços da assistência social. Aqui em Postos nós temos o CREAS, um núcleo que é especializado no atendimento de mulheres que vivenciam ou que vivenciaram algum tipo de violência com o intuito de fortalecer essas mulheres. O número de casos vem aumentando. Isso porque as denúncias estão se tornando cada vez mais comuns. A mulher está superando o medo e procurando punição ao agressor. Isso é muito importante. Na verdade, a necessidade do empoderamento dessa mulher, né? Para você tirar ela dessa situação de risco, dela acreditar nos órgãos de proteção e também de repressão ao crime vir na delegacia. Isso é importante. Por quê? Principalmente para tirar ela dessa situação de risco, né? Eu percebo que houve avanços no sentido da implementação desses serviços, né? Então, Postos a gente vê que tem vários serviços de referência, né? O CREAS, delegacia, patrulha. Nós temos aqui também um grupo de homens autores de violência, né? Que é um serviço para orientação dos homens também. Eu percebo que houve um avanço nesse sentido. Nas ruas, quando se pergunta para uma mulher, numa hipótese de sofrer violência doméstica, se ela denunciaria ou não, é difícil uma responder que ficaria calada. Sim, eu denunciei, porque como eu não quero que aconteça comigo, eu não quero que aconteça com ninguém. Então, se as pessoas viverem denunciando, eu vou incentivar elas a denunciar. Ah, eu realmente denunciaria, né? Até porque não é uma coisa certa, né? Eu denunciaria e aconselharia os outros a denunciar também, porque não é uma coisa que se faz, né? Violência não gera nada. Seria uma coisa meio, assim, difícil de explicar, né? Mas eu realmente denunciaria. Denunciaria, porque ajuda a incentivar a cada uma pessoa que sofre essa agressão. Com certeza, faria isso com muito prazer. Com certeza, é que meu marido é um excelente marido, mas com certeza acionaria. Eu fico um alerta para todas as mulheres, né? Não deixarem de denunciar, porque se você não denuncia, não tem como a polícia agir, né?